Canal Apocalipse, final dos tempos, 13 de junho de 2020, 20 horas e 11 minutos e mais uma grande capital fecha, Pequim, lá na China. Novos casos começam a se desenvolver e eles resolveram fechar lockdown de novo. A capital chinesa passou quase dois meses livre do coronavírus, mas desde a última quinta-feira começaram a surgir casos entre funcionários e frequentadores de um mercado que fornece 90% das frutas e legumes da cidade. 45 dos 53 casos diagnosticados até agora eram assintomáticos. A descoberta foi feita graças aos testes em massa realizados entre os 10 mil funcionários do mercado. As aulas foram suspensas em escolas próximas e 11 complexos habitacionais estão isolados. Pequim proibiu eventos esportivos e excursões turísticas de outras cidades para evitar uma eventual propagação da doença para outras regiões da China. Pois é, recomeça tudo de novo, né, queridos? E vai ficar assim, vai ser um ano morto. E abre e fecha, abre e fecha até que o tal do antídoto esteja pronto. Maranata, vem, rei dos reis. Nós queremos pra ontem, Senhor Jesus. Muito obrigada, meu querido e minha querida, por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.